Ô, mangueira, cê passou no teste da farinha? Ô, rapaz, sentei, tava tudo bem. Tu fez certinho. Só tem saída, entrada neca. Neva! Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata. Tá vada por aí, fazendo grandes planos, e chutando lata. Tocando figurinha, matando passarinho, coacionando minhoca. Jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca, troca. Ai, que saudades que eu tenho de uma travessura, o futebol de rua. Sair pulando o muro, olhando o fechaduro, e vendo mulher nua. Comendo fruta no pé, chupando picolé, pé de moleque, paçoca. E disputando troféu, guerra de pipa no céu, concurso de pipoca. Como é que é a história da picota? É, quem é que não gosta? A picota, né, é bom. O negócio é chegar pra lá, que você vai ver que é bom pra grego. Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrada, da banda por aí, fazendo grandes planos, e chutando lata. Tocando figurinha, matando passarinho, coacionando minhoca. Jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca, troca. Ai, que saudades que eu tenho, atravessou o futebol de rua. Sair pulando o muro, olhando a fechadura, e vendo mulher nua. Aqui, ó, a cerveja tem muito acordo com o menino. Ai, que saudade. Eu choro que eu tô vendo uma piada de verdade agora. Já que eu falei, eu peço as coisas só de 50 pretos. Eu acabo acabando com o treino. Ai, ela pegou pra eu passar lá, deu ali perfeito pra você, olha lá perto porque eu olhei. Não tô de indigno. Não tô de indigno, não sei nem de nada, amadinha. A bunda dele, gente, que gordinha. Não, a bunda é gordinha. Não, a bunda é gordinha. Não, não. A gente já cortou no gordo. Aqui no Brasil, as mulheres dirigem melhores que os homens. Que mais? Os homens fofocam mais nas mulheres, porque aí, nossa, é mais elevado. O homem, não. Por isso, os argentinos vêm muito ao Brasil para ficar mais próximo de tanta inteligência. Vou falar que é uma cerveja no Brasil. Cerveja. Cerveja não. muito, muito hormônio feminino. Olha que cabelo lindo. E quando o homem bebe, começa a falar muita besteira, fala muito, muito a besteira e dirige muito mal. Ah, mas qual que é a piada não? Sabe por que o tamanho do cérebro do homem é o tamanho de uma ervilha? Porque tá inchado. Você nem percebe. Só os olhinhos dele, que é esse tamanho. Aí, quando passa algum peixe, é onde ele vai, na raia. Vem na raia, quando o peixe é pequeno. Quando abriu a barrigada dele, ele não tinha nem estômago, só fita enorme. De tamanho desse tamanho. Entendeu? Um bacio. Um bacio foi irritado, né? Pode ser italiano, beço. Um beço. Beijo pra todos argentinos. Fala, que você tá achando a sua viagem? Está indo muito bom. É tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quais são as palavras que você mais aprendeu aqui, que você gostou de usar? Uma você já falou agora, estou de pérez. Qual é a outra? É, trolha, trolha. Eu falo trolha. Tem mais gira que vou garulhar? Não, eu até que tem. Olha, gira? É. Quando a pessoa tá te enchendo a cabeça, você tá falando, falando, ou tá chata, você fala, ô seu goiaba, sabe? Que goiaba, que se abre, goiaba, às vezes tem bichos. Você já comeu goiaba? Sim. Quando tá bichada. Não, 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 não. Você promete me heaven, e pute me through hell. A chance of love got a hold on me. When fashion's a prison, you can't break free. Oh, you're a loaded gun. Yeah. Oh, there's nowhere to run. No one could save me. The damage is done. Shot through the heart. And you're to blame. You give love a bad name. I play my part and you play your game. You give love a bad name. Yeah. And you give love a bad name. Paint your smile on your lips. Blood red nails on your fingertips. A schoolboy's dream you act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, you're a loaded gun. Oh, there's nowhere to run. Oh, Oh, No one could save me. The damage is done. Shot through the heart and you're to blame. You give love a bad name. I play my part and you play your game. You give love a bad name. Bad name. You give love. O dow Eu te adivinhava e te cobiçava e te avem matava em leidão Te ferrava a boca morena Se fosse o teu patrão Ai, eu te tratava como um escrava Eu não te dava perdão Te rasgava a roupa É a pirinha da nossa amiga, é a terceira, não é a primeira, lembra-se, lembra-se. Se eu fosse o teu patrão, quando tu quebrava e tu desmontava e tu não prestava mais não, eu comprava outra morena se eu fosse o teu patrão.